Você já ouviu falar do novo normal? É o momento em que estamos vivendo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como podemos nos adaptar a ele. Eu sou a Evelyn Vaz, professora na Pagda Tui, sou especialista em DI e Téria. Se você precisa sair, ir ao médico, à padaria, ao supermercado, como o novo normal, os cuidados devem ser redobrados. Pois apesar de não vermos, o vírus ainda não foi embora e nós não sabemos onde ele está. Os cuidados devem começar antes mesmo de sairmos de casa. Essa prancha, por exemplo, mostra quais são esses cuidados que devemos tomar antes de sair. Coloquem a prancha num lugar de fácil visualização, acessível e próximo à porta. De preferência, com o álcool em gel por perto. Olhe como eu fiz com a Andressa. Primeiramente, mostrei a ela o que iríamos fazer. Passar o álcool em gel. Então, passei o álcool em gel nas minhas mãos, de modo que ela também aplicou o álcool em gel nas mãos e copiou a ação. Esse é o espelhamento, uma técnica em que já temos o vídeo aqui no canal. Lembre-se que depois de feita a ação, deve-se retirar o pictograma. Em seguida, colocamos a máscara. Repare que a Andressa teve dificuldade ao colocar a máscara atrás das orelhas. E por isso, fiz com ela a modelagem. Sobre a modelagem, também já temos vídeo aqui no canal. Para realizar a modelagem, me posicionei atrás dela e a auxiliei, fazendo junto com ela. Mas lembre-se, você só pode auxiliar o seu filho com a modelagem, depois de ter higienizado as suas mãos com o álcool em gel. Você pode também perguntar ao seu filho qual é a próxima ação, apontando para o pictograma. Perguntar a ele sobre a próxima ação, além de torná-lo mais participativo nesse momento, estará estimulando a percepção visual e na conscientização dessa ação. Para que nas próximas vezes, ele já tenha memorizado e consiga talvez fazer sozinho. E finalmente, podemos sair. É muito importante você falar ao seu filho, ao seu aluno, o motivo de realizar cada uma das ações. Você já deixou o seu like? Espero que você tenha gostado. Deixe também os seus comentários, que eu vou estar respondendo todos. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!